Tá chegando mais uma do Poeta da Zaquejada Faz-me raqueiro Leque Cidês Eu não aceito ororona e choro baixo Eu não aceito ororona e choro baixo É vinte reais quem não paga na audaz A minha festa só entra de maior Porque no meu forró não aceita criança E foi assim que eu aprendi Com Luiz Gonzaga, Oswaldo e Dominguim Quando jogou Carolina para o alto E pegou lá no traço e foi falando assim Eu não aceito ororona e choro baixo Eu não aceito ororona e choro baixo É vinte reais quem não paga na audaz A minha festa só entra de maior Porque no meu forró não aceita criança Faz-me raqueiro Uma homenagem ao rei do Baião Foi Gonzaga, Dominguim, Oswaldo e E foi assim que eu aprendi Pegou a põe na invernada no viado do navio Deu uma parada lá em Cajazeira Depois fui pra Juacinho visitar o meu padim Eu não aceito ororona e eu não aceito ororona e choro baixo Eu não aceito ororona e choro baixo É vinte reais quem não paga na audaz A minha festa só entra de maior Porque no meu forró não aceita criança Black Cidês Black Cidês Black Cidês Segunda-feira eu vou beber Na terça-feira eu vou também Não tô bebendo com dinheiro de ninguém Segunda-feira eu vou beber Na terça-feira eu vou também No bolso do vaqueiro só tem nota de cem Vem, 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 vem Não tô bebendo com dinheiro de ninguém Vem, 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 vem No bolso do vaqueiro só tem nota de cem Na quinta-feira eu descanso Na sexta-feira é só beleza Porque na sexta-feira começa a safadeza Beija, 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 beija Vai misturando whisky com cerveja Beija, 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 beija Curtindo forró e moda a sertaneja Beija, 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 beija Vai misturando whisky com cerveja Beija, 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 beija Curtindo forró e moda a sertaneja No sábado e no domingo eu tô em alta astral Vou pra Salvador curtir o carnaval No sábado e no domingo eu tô em alta astral É com moderação pra não passar mal Beija, 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 beija Vai misturando whisky com cerveja Beija, 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 beija Curtindo forró e moda a sertaneja Beija, 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 beija Vai misturando whisky com cerveja Beija, 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 beija Curtindo forró e moda a sertaneja Beija, 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 beija Vai misturando whisky com cerveja Beija, 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 beija Curtindo forró e moda sertaneja Lec Cidês Mati Raqueiro, o poeta da zaquejada Agora pra você, ô, vida de gás Lec Cidês Meu amigo me chamou pra ir pra vaquejada Falou que a mulherada lá é pra valer Ele vinha dançando com o copo na mão Dizendo, ó meu padrão, eu trouxe pra nós, bebê Meu amigo me chamou pra ir pra vaquejada Falou que a mulherada lá é pra valer Ele vinha dançando com o copo na mão Dizendo, ó meu padrão, eu trouxe pra nós, bebê Diga logo, meu amigo, o que aconteceu? Que bebida é essa que você me deu? Subiu pra cabeça, não veio pra barriga Mas eu fiquei feliz com a sua bebida O vaqueiro bebe, o vaqueiro toma O vaqueiro balança, mas ele não toma O vaqueiro bebe, o vaqueiro toma O vaqueiro balança, mas ele não toma Meu amigo me chamou pra ir pra vaquejada Falou que a mulherada lá é pra valer Ele vinha dançando com o copo na mão Dizendo, ó meu padrão, eu trouxe pra nós, bebê Meu amigo me chamou pra ir pra vaquejada Falou que a mulherada lá é pra valer Ele vinha dançando com o copo na mão Dizendo, ó meu padrão, eu trouxe pra nós, bebê Diga logo, meu amigo, o que aconteceu? Que bebida é essa que você me deu? Subiu pra cabeça, não veio pra barriga Mas eu fiquei feliz com a sua bebida O vaqueiro bebe, o vaqueiro toma O vaqueiro balança, mas ele não toma O vaqueiro bebe, o vaqueiro toma O vaqueiro balança, mas ele não toma Estúdio Fábio Cacinco, gravando mais uma do poeta Puxa o bolo e neném do Ceará Arrocha, Júlio Mix Mais uma do Padil Vaqueiro O poeta das vaquejadas Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é meu sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Se você soubesse o quanto eu te amo Se você soubesse o quanto eu te amo Eu só te peço mais uma chance Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Se você soubesse o quanto eu te amo Volta pra nossa cama Volta pra nossa cama Prometo que pra nossa cama Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Prometo que pra sempre eu vou te amar O poeta da Zaque já Black Cidiz Black Cidiz Eu saí, meu cumbá De pra dançar forró Tô em Itacaipó Mas vejo o que aconteceu Com a cidadezinha perto de Itacaradu Só tinha mulher pra tu Mas deixe mulher pra eu Deixe mulher pra eu Só tinha mulher pra tu Mas deixe mulher pra eu Depois de madrugada Meu cumbá foi embora Eu fiquei sozinho Mas vejo o que aconteceu Fiquei arrudeado Com tanta mulher Mas tive que dar um pé Porque o dia amanheceu Deixe mulher pra eu Só tinha mulher pra tu Mas deixe mulher pra eu Só tinha mulher pra tu Mas deixe mulher pra eu Eu saí no meu cumpade pra dançar porró Foi da Caicó, mas vejo o que aconteceu Com a cidadezinha perto de Itacaradu Só tinha mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu Deixe mulher pra eu, deixe mulher pra eu Só quer mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu Só tinha mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu Quando foi de madrugada, meu cumpade foi embora Eu fiquei sozinho, mas vejo o que aconteceu Fiquei arrodeado com tanta mulher Mas tive que ir lá no pé porque o dia amanheceu Deixe mulher pra eu, deixe mulher pra eu Só quer mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu Deixe mulher pra eu, deixe mulher pra eu Só quer mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu Deixe mulher pra eu, deixe mulher pra eu Só quer mulher pra tu, mas deixe mulher pra eu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou embora, me abandonou, e hoje eu vivo nos bares jogados Novinha, você não pode fazer isso comigo, sentado do meu lado está correndo perigo Porém não conhece a minha fama Ela olhou nos meus olhos, me disse assim, e diz que eu gosto Se o homem é galinha, eu vou até os ossos, depois abandono, jogado na cama Ela olhou nos meus olhos, me disse assim, e diz que eu gosto Se o homem é galinha, eu vou até os ossos, depois abandono, jogado na cama Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Eu copo d'água, mas a minha sim Arma minha rede, fome e balança Na cidade grande ninguém me conhece Lá pro meu nordeste eu quero voltar Na cidade grande ninguém me conhece Lá pro meu nordeste eu quero voltar Vem querer Vem querer Que saudade de você Foi na já Mas se eu pudesse voltar Vem querer Que saudade de você Foi na já Mas se eu pudesse voltar Vem querer Vadiva aquele Homem nada A sua cidade Minha já Quero Fe Rambul Luftun Minha já Moreno está a me esperar Se Deus do céu Ouvir as minhas preces Напjam NTOR Eu quero voltar Se Deus do céu Ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Bem querer, que saudade de você Oi, na já, se eu pudesse voltar Bem querer, que saudade de você Oi, na já, se eu pudesse voltar O mundo é grande, parece pequeno E na já, morena, está a me esperar Se Deus do céu ouvia minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvia minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvia minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Lá pro meu nordeste eu quero voltar Lá pro meu nordeste eu quero voltar Você me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Tentar me enganar com uma cara de santa Eu ando devagar porque já tive pressa Eu levo meu sorriso aonde preces tá Se cruza meu caminho ou ande com cuidado Que o rasta é marcado aonde eu passar Não adianta, não adianta Você me enganar com uma cara de santa Você me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Tentar me enganar com uma cara de santa Eu ando devagar porque não sou criança Meu jardim de infância acabou de passar A minha voz já não ouço mais Mas tive corais pra recomeçar Não adianta, não adianta Você me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Tentar me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Você me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Tentar me enganar com uma cara de santa Eu ando devagar porque já tive pressa Eu levo meu sorriso aonde precisar Se cruza meu caminho eu ando com cuidado Que o rastro é marcado aonde eu passar Não adianta, não adianta Você me enganar com uma cara de santa Não adianta, não adianta Tentar me enganar com uma cara de santa Música 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 Finaliza, eu sou seu fã Todo dia de manhã vou te acordar Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Música Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai De manhã cedo De manhã cedo saio pro trabalho Foi meu agasalho pra não resfriar Passo o dia inteiro com saudade Mas no fim de tarde Vou te abraçar Naná neném Naná neném Nenê neném Naná Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Música 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 Menina lista, eu sou seu fã Todo dia de manhã vou te acordar Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Naná neném Naná neném Naná neném Nenê naná Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai Quero te pegar nos braços Ouve sua voz me chamar de papai De manhã cedo saio pro trabalho, quando eu agasalho pra não resfiar Faço o dia inteiro com saudade, mas no fim de tarde eu vou te abraçar Na na neném, na na neném, nenê na na Quero te pegar nos braços, ouvir sua voz, me chama de papai Quero te enxergar nos braços, ouvir sua voz, me chama de papai Quero te pegar nos braços, ouvir sua voz, me chama de papai Alô mãe, cadê meu pai? Faz o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô indo aí Pé para meu cavalo que o bolha vai sair Alô mãe, cadê meu pai? Faz o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô nem aí Culpado é meu pai que passou a suprir É mulher demais, é mulher demais O vaqueiro corre na frente, as mulheres vão correndo atrás É mulher demais, é mulher demais O vaqueiro corre na frente, as mulheres vão correndo atrás É mulher demais, é mulher demais O mãe não briga comigo, o culpado é meu pai Alô mãe, cadê meu pai? Passou o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô nem aí Culpado é meu pai que passou a suprir Alô mãe, cadê meu pai? Faz o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô nem aí Culpado é meu pai que passou a suprir Alô mãe, cadê meu pai? Passou o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô nem aí Culpado é meu pai que passou a suprir Pode mandar dois, pode mandar dois Quem derruba um, também derruba dois Pode mandar dois, pode mandar dois Se eu posso fazer agora eu não deixo pra depois Alô mãe, cadê meu pai? Passou o açúcar e minha mulher tão correndo atrás Alô mãe, tô nem aí Culpado é meu pai que passou a suprir Me Black CDs Black CDs Gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Enquanto você me espera nessa primavera, eu fico sozinho aqui a sofrer Porque tem alguém, meu bem, querendo te ver Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Esse amor que você vive tudo é fantasia, espero que um dia possa acabar Que aqui tem alguém, meu bem, querendo te amar Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Vamos manter o segredo porque eu tenho medo desse amor ter fim Eu gosto muito de você amor, sei que você também gosta de mim Black CDs 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 Obrigado.